O título aí já diz tudo, né? O dente quebrou, eu tive que ir ao dentista, ainda mais dente da frente. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo. Seja sempre bem-vindo. O dente, eu estava escovando dente, gente, e eu perdi, porque eu estava no chuveiro, que eu tenho uma pasta de dente lá, quando eu estou tomando banho, já escovou o dente. E não vi quando caiu, só que a hora que eu saí do chuveiro, que eu senti alguma coisa, que eu olhei no espelho, estava a falha. Aí já liguei à noite para o dentista, já era quase 20 horas, eu liguei para o dentista e falei para ele, meu dente da frente quebrou. Aí quando faltavam as 20 para as 9, ele me ligou. Eu já estou no consultório, estamos à sua disposição, já estamos te esperando. Aí, como eu marquei para as 9, eu simplesmente fui aqui perto, dá para ir a pé, eu fui lá. E realmente, logo que eu cheguei, a moça mandou eu sentar, não quis sentar, fui muito bem atendida. E me chamou, eu pensei, pronto, tinha falado com a minha filha. O ano que eu mexi com dente, eu gastei 30 mil e um ano mexendo com dentista. E eu não estou querendo fazer gastos assim, agora que eu tenho um projeto para esse ano, eu pedi tanto a Deus, não é possível. Daí a minha filha falou, mãe, dinheiro que a senhora está tentando economizar aí para o carro. Se a senhora quiser, pode gastar nos seus dentes, a gente adia a data. Daí eu falei assim, não, vai dar tudo certo. A gente confia em Deus, mas a gente treme nas bases. Quando acontece o imprevisto, meu Deus. Aí fui, né, pensei, não, vamos ver. O que que dá? Cheguei lá, o dentista fez todo o trabalho, daí eu falei, aproveita e faz a limpeza. Nina, ele restaurou esse dente, ele disse que não podia tirar, porque é uma fixa que pega parte, a metade da minha boca. Sete dentes, ele contou hoje. E eu falei, é uma fixa. Daí eu perguntei se podia tirar ela para limpar. Ele falou que não, porque poderia folgar o parafuso. Mas dá para fazer a limpeza geral aqui numa boa. Então ele emendou o dentinho, que era um pedaço dos dentes que tinha quebrado, dessa fixa. Então ele arrumou e limpou meus dentes e depois ele deu a nota. Eu nem perguntei quanto ficaria, né? Aí ele deu a nota e eu fui para a recepção já da saída e perguntei para a moça quanto deu mesmo aí. Ela falou 380. Eu falei, ai não, mas Deus é muito grande. A gente, gente, se você pede para Deus uma coisa, eu não sei. Deus, gente, quando orarem por mim, peça para Deus me dar mais fé. Porque a gente fala que tem fé, confia em Deus. Às vezes pensa e dá um gentil, ou treme nas bases, meu Deus do céu. Não foi por isso. A minha pressão ontem estava 19 por 13. E minha glicose caiu para 70. Eu passei mal, mas não foi por causa disso. Foi antes desse dente quebrar. Mas realmente, a gente fala que crê em Deus, até onde que a gente crê em Deus? Sabe? Às vezes eu fico me perguntando e peço perdão a Deus. Me ajude, Senhor, a confiar mais em Ti. Então, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Só 380 reais. Eu fiquei muito feliz. Aí a moça falou, a gente divide até em duas vezes. Eu falei, não, minha filha, eu vou pagar a vista. E dou tanto graças a Deus, porque Deus é provedor, gente. E Deus proveu meus dentes tão ótimos, colocadinho no lugar. E Ele consertou e ainda fez a limpeza bucal. Porque a limpeza ficou em 200 reais. Estou muito feliz. E grata a Deus por Ele ter cuidado tão bem de mim. Beijo no teu coração. Fica com Deus. Beijo no teu coração. 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 Beijo no teu coração.